A Motorola aumentou a sua linha de produtos e lançou três novos celulares aqui na Argentina. Por isso que você está vendo esse vídeo aqui num cenário um pouco diferente do que a gente está acostumado lá no estúdio, mas é que a Motorola nos chamou aqui para o Buenos Aires para conhecer esses aparelhos em primeira mão. Então eu vou falar com vocês aqui do Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion e Edge 30 Ultra. Esses aparelhos têm algumas novidades que eu quero detalhar para vocês e esse vídeo vai ser para isso. E se você gostar de cada um deles que já está à venda no Brasil, tem links na descrição e comprando por lá você nos ajuda a seguir trazendo conteúdo por aqui. E para sempre pagar mais barato, usa o comparador Escolha Segura, que está disponível como aplicativo de Android ou extensão do seu navegador. Ele testa cupons, compara preços e te ajuda a sempre pagar mais barato em qualquer compra online. Recados dados? Bora subir a vinheta? Bom, para a gente alinhar as expectativas, a linha Edge é aquela que tem um pouco mais de inovação, seja em câmera, seja em design, e a gente vai ver um pouco disso em cada um deles. A gente não pôde ficar tanto tempo com os aparelhos, então não dá para fazer algo mais aprofundado. E como a gente não tinha a caixa deles, então é mais um hands-on de primeiras impressões e eu vou te explicar tudo isso. Mas para ficar um pouquinho mais fácil, vamos lá para o estúdio? Começando pelo Edge 30 Nel, ele é um modelo voltado para quem gosta de design compacto e moda. Como assim? Ele tem 6.2 polegadas numa tela P-OLED com bordas reduzidas. E como o foco dele é ser um celular estiloso, a empresa caprichou nas cores. Ele chega com as opções Ice Palace, Aqua Foam, Black Onix e a Very Perry, que foi escolhida como a cor do ano pela Pantone 2022, que é uma espécie de roxo. Ele não é um top de linha, e por isso a Motorola escolheu o Snapdragon 695 como seu chipset, acompanhado por 8 GB de RAM. Nas câmeras, são 50 megapixels na traseira, acompanhada por uma híbrida de 13 megapixels para ultra-wide e macro, e mais uma frontal de 32 megapixels para selfie. O destaque do módulo traseiro é o anel de LED em volta das câmeras, que acende quando você recebe uma notificação. O Fusion vem, na minha opinião, para tentar ser o quase top de linha custo-benefício desse ano. E por quê? Ele tem uma construção bem parecida com o modelo principal da família, mas precisou de alguns cortes para ficar mais competitivo. Ele usa o Snapdragon 888 Plus. Ele é o melhor chipset do ano passado, e isso não é má ideia, porque o desempenho dele ainda é muito acima da média. Ainda tem 256 GB de armazenamento, com 8 GB de RAM. Sua tela é um pouco maior, com 6.55 polegadas e bordas curvas, e tem taxa de atualização de 144 Hz. Ainda tem suporte a Ready For, que é o modo desktop mais completo que a Motorola desenvolveu. E a empresa também caprichou no carregador desse cara, que é de 68 watts e garante bateria para boas horas de uso com apenas 13 minutos. O conjunto de câmera dele tem o principal de 50 megapixels e uma híbrida de macro com ultra-wide de 13 megapixels. Para fechar, ele também faz selfies em 32 megapixels, usando a já famosa tecnologia Quad Pixel, que combina 4 pixels em um para melhorar a qualidade da foto. A Motorola promete, tanto para esse quanto para o Neo, dois anos de atualização de software. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, sabe por quê? A maioria das pessoas que passam por aqui não são inscritas, então para você não esquecer, dá um pause no vídeo. E aí, já que você parou, aproveita para clicar no sininho e sempre saber quando tem vídeo novo por aqui, fechou? E bora continuar! Agora eu vou me debruçar um pouco mais no top de linha da marca, que é o Edge 30 Ultra, porque ele passou um pouco mais de tempo com a gente. Ele tem uma construção digna de flagship de alto nível, um vidro fosco na traseira, bordas bem finas de alumínio e uma tela curvada na medida certa para ele se encaixar bem na mão. Não parece um trambolho nem exagerado no tamanho. Ainda na tela, o Edge 30 Ultra tem tela P-OLED de 6.7 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz. O seu som tem tecnologia Dolby Atmos. E bom, para ter um celular grande e fino, a bateria ficou em 4.610 mAh. Nominalmente parece pouco para um dia inteiro de uso, mas o destaque ficou para o carregamento de 125 watts. Eu não me lembro de ter visto o carregamento tão rápido assim no modelo nacional. Ele ainda consegue fazer carregamento sem fio de 50 watts. Ou seja, mesmo se o celular descarregar rápido, em minutos você já consegue ter uma carga boa para passar o dia. E como um bom top de linha, o chipset é o mais novo do mercado, o Snapdragon 8 Plus de primeira geração, com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. A Motorola oferece 3 anos de atualizações de software, mais um ano de segurança para esse carinha aqui. Mas tem outro número inédito que vale destacar, os 200 megapixels da câmera traseira principal, e um sensor de quase 1 polegada. A Motorola trabalhou no design para que esse sensor tenha um destaque no telefone, sem que a traseira dele fosse apenas um enorme círculo para a câmera. Ele não vem sozinho. Ainda tem uma ultra-wide com macro de 50 megapixels e uma telephoto de 12 megapixels, e na frontal 60 megapixels. No evento, a Motorola chegou a comparar as fotos do seu novo flagship com outros tops de linha do mercado, mas que eles não disseram qual é. Mas o meu palpite é que é outro Android com ultra no nome, se você pegou a referência. A gente pôde passar pela Argentina tirando fotos, e eu gostei bastante do resultado final. Claro que não é um sensor perfeito, mas cumpre muito bem o seu papel. Seja em condições boas de iluminação durante o dia, como em locais fechados, a câmera não sente a pressão. Ele também saiu muito bem à noite, mesmo sem o night vision ativado. Mas claro, nem tudo é perfeito. Essa é a primeira câmera de 200 megapixels presente no celular vendido globalmente, então ela ainda vai se ajustar. Nesse primeiro dia usando o celular, deu para perceber um probleminha no balanço de branco. Quando você faz a mesma foto usando a câmera no modo normal e com ultra-res, que é aquele modo de 200 megapixels, você percebe uma foto mais amarelada em uma e muito clara na outra. O celular também sofre um pouco no pós-processamento que eu achei lento, mas é um problema antigo de otimização de software que a gente já comentou em vários outros vídeos da Motorola. Eu também percebi que ele sofre com selfies em lugares mais escuros. Quando você dá zoom na foto, percebe imperfeições e perda de detalhes nas bordas, já fora do assunto principal. Eu tirei algumas fotos assim e percebi também problemas no recorte ao usar o modo retrato. E como a gente estava com os executivos da Motorola e eles perceberam isso, é bem provável que logo nas primeiras atualizações esse problema seja corrigido. Mas é aquilo, a gente aprendeu com a S20 Ultra da Samsung, que a chegada de um recurso inédito às vezes traz algumas imperfeições, mas elas vão sendo arrumadas com atualizações de software. Mas o principal, que é o hardware, me pareceu ajustado nesses dias. A gente ainda precisa de testes mais aprofundados, mas o Edge 30 Ultra tem tudo para competir com os melhores tops de linha do mercado. E chegou praticamente ao mesmo tempo que o iPhone 14 e poucos dias depois do Z Fold e o Z Flip 4 chegarem ao Brasil. Foi muito pouco tempo com o aparelho, mas há uma melhora sensível no nível das fotos quando comparado ao Edge 30 Pro. E há uma evolução também na sua construção, que me pareceu mais refinada. Mas e os preços? O Edge 30 Neo começa por R$ 3.499, o Fusion parte de R$ 4.999 e o Edge 30 Ultra está à venda por R$ 6.999 e todos eles já estão disponíveis no Brasil. Mas me fala o que você achou das novidades da linha Edge? Gostou? Conta aqui para mim nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo e compartilha com aquele amigo ou amiga que é fã da Motorola. Da minha parte eu fico por aqui e espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos! Tchau, tchau!